Venha sentir o encanto da música clássica. No dia 2 de maio, acontece no Parque Hotel Morotim, às 20h, a primeira apresentação deste ano da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. O evento contará com diversas participações especiais, entre elas a da Orquestra Jovem do Recanto do Maestro e o Balé Ivone Freire. Os ingressos podem ser adquiridos em troca de materiais escolares, que serão doados para instituições de caridade. Legenda Adriana Zanotto